Eita! Muito obrigado mais uma vez agora pelos seus 30 bits, cara. Aí sim, hein? Acaba de chegar em quinto, então, colocado no painel de donates. Aproveitar, inclusive, pra agradecer ao Jay pelos 245 bits, ao seu Valério, pai do Biel, pelos 200 bits, ao Airbic pelos 100 bits. Meu Deus! Fica difícil assim, irmão. Então, mais uma vez, muito obrigado pelos seus 7 bits. Nossa, monstro sagrado. Chegou aqui, já dropou 38 bits assim, eu fico lisonjeado. Que isso? Muito obrigado mesmo, SNKzinho, pelo seu apoio direto. Então, o Airbic pelos 100 bits, o Gustavo pelos 100 bits, o SNKzinho agora pelos seus 38 bits e a Airinha pelos seus 14 bits. Muito obrigado mesmo pelo apoio direto de vocês, gente. Vocês não fazem ideia de quanto isso me ajuda aqui dentro da Twitch. Enfim, vamos lá, veteranozão? Vamos lá. Agora deixa eu ficar quieto, porque eu tô... Já sou o terceiro, muito obrigado mesmo. Pelos mais 3 bits, o Beezle deve estar se mordendo agora. O Beezle que tem essa pira de ser primeiro nos ranks daqui. Eu não tenho nem como agradecer de verdade, ASK, a gente. Estamos voando demais, mano. Estamos voando muito alto. É o seguinte, galera. De hoje em diante, todas as partidas da Vortex na Liga Amadora eu tô fazendo. Haquei. Eu vou virar o narrador private desses caras. É isso. Tô de olho em você, se liga. Oh, o Fernex e o Beezle no mesmo chat. Isso é o que a gente precisa ver. Pra quem não sabe, o Fernex e a Bia são pessoas extremamente próximas. E o Fernex é meio que tipo o tio da Bia. Então, Beezle, você precisa deixar claro aí as suas intenções com a Beatriz Quase Gamer. E falar nisso, Beatriz, o Brizão colou hoje na live da Arena e ele me lembrou de uma seguinte pergunta. O que está faltando pra você ser gamer? Do Quase Gamer. Só pra me narrar, né? Beezle, você, você é uma pessoa que é engraçada. Porque eu comecei... Olha assim, você tá ligado que não dá pra pegar de volta esse dinheiro não, né? Que fique claro. Brincadeiras à parte. Muito obrigado pelos 100 reais aqui na stream. Fecha o game que hoje você não... Não, eu juro que eu tô quase fazendo isso, Slice. Eu juro. Muito jurado. Não, que isso. Ele trouxe mais 100 bits? Você tá sóbrio, padrinho? Travou a campanha, o jogo crashou. Mano. Não, peraí. Não, agora a gente vai... Agora a gente vai fazer o seguinte. Não, que isso. Peraí. Ele doou 100 reais. 346 bits. Tá ligado que não dá pra pegar de volta que não está no meio do coronavírus, né? Exato. Esse... Esse que ele vai bater em 15 minutos de stream não é possível. Pode jogar, parei. Não, peraí agora. Não, peraí. A gente vai... Assim, óbvio que isso não vai chegar perto do que você acabou de fazer na stream. Mas... Muito tempo depois... É o seguinte. Todo mundo que tá aí na live, por favor, vão demonstrar o seu carinho. E... Tudo. Possível. Eu não tenho palavras pra agradecer o que você acabou de fazer por aqui, o SNKzinho. É... E é algo que, assim... Fora de cogitação. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Tá rolando duas coisas paralelas. Primeiro, eu gostaria realmente de agradecer o SNKzinho da Team Vortex, cara. Algo surreal que ele fez por aqui. Foram 100 reais de doação. Mais 346 bits. O cara... Ninguém tá entendendo nada, meu Deus. Só pra arredondar. Não gosto de número quebrado. Meu Deus do céu, velho. Então, ele doou 400 bits e 100 reais. Se tornando um dos top 10 maiores doadores de bits. E o segundo cara que mais já doou dinheiro aqui na stream da face da terra. Só perdendo pro outro completamente maluco que é o Fernex. Que ontem chegou com 190 do nada. Então, eu gostaria de agradecer de verdade. Esse momento é extremamente complicado pra uma série de pessoas que vocês estão fazendo isso aqui na stream. Morto, puxa. Ih, matei o cara. Puts. Que triste. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Puxa, puxa, puxa. Lançar o lança... Lança a granada. Ah, lança a granada. Eu tenho lança a granada. Meu Deus, quanta gente. Tem um maluco aqui. Deu um fight nele. Ai, mano. Ai, agora voltou ao normal aí a stream. Mas, mano. Muito obrigado mesmo, SNKZinho, por todo o seu apoio, cara. E... Declaro aí o vencedor parcial nesse momento com 601 bits. Rapaziada, pra chegar aí vai... Vai demorar aí com toda certeza. Mano, pior que... Não dá pra jogar, velho. Jay, muitíssimo boa noite, irmão. E... Cara, vou jogar um CS agora. Boa live. Mano, eu nem sei como te agradecer, velho. Mil e um melhor. Muito obrigado pelos mil e um bits, SNKZinho. Eu nem sei como te agradecer, mano. Os caras vão bater a meta de bits em um dia. Mano, o SNKZinho é louco. Eu ia entrar na competição, mas não dá pra tancar a SNKZinho. Mano. Que isso? Meu Deus. Sai, sai. Ai, morri. É, eu morri bastante vezes. É... Cara, mil e um bits é sacanagem. Eu não sei o que falar agora. Mano. É meta bits ou... Mano. O patch é pouco. Mano, mas o patch, ele não foi tipo... Não, mentira. O patch foi assim. O patch é maluco. Completamente. Meu Deus do céu, velho. Ele acabou de botar a meta em... Em dois mil bits. Eu juro. Eu perdi o... O que aconteceu hoje. E eu não consigo matar esses caras. Eu... Eu... Eu não sei. Eu tô completamente... Agora os 500 eu vou deixar pra galera. Mano, não tem galera. Não tem nada. Ninguém doa mais nada. Olha isso. Se bater... Não. Se bater três subs aqui, eu juro que eu... 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 Que faltam três subs pra bater o... O emote novo, né? Eu... Eu prometi pro marginal, mas... Mano. Se tiver... Se bater 25 subs nessa live, o emote que eu vou ter que botar é a logo da Vortex. É isso. Não tem outra... Outra possibilidade. Não. Eu tô quase fazendo isso. Eu juro. Eu tô quase fazendo isso. Tá virando uma competição no meu chat, mas é uma competição do SNKzinho com o SNKzinho. É ligado? Tá querendo tomar meu lugar, brother? Pô, Jay. Você foi pra segundo, mas você ainda mora no meu coração. Quanto falta? Não, por que isso? O Fernex é outro maluco. O Fernex ontem do... Do quatro subs aqui no chat. E aí ficou faltando só três, velho. Eu tô... Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo, velho. Eu não tô... Eu tô jogando aqui, mas não tô jogando não, galera. Essa é real. Jogando aqui, mas não tô jogando não, galera. Essa é real. Que que é isso? O maluco veio com mil bits e cem reais. Por que o meu... Isso não vai... Pera aí. Isso não vai ficar assim. Os caras revoltados no chat é ótimo. Isso não vai ficar assim. É muita frase de filme. Isso não vai ficar assim. Holy shit. Não, pera aí. Eu vou... Eu preciso da logo. Não, foda-se. Não vai ter mais gameplay hoje. O Jay. O Jay. Isso não vai ficar assim. É, vai ficar assim. Eu vou... Eu vou viajar. Eu ia chegar. Eu vou sair. Eu vou... Eu vou...